salve família você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiana lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o australian lifestyle podcast falar o que meu amigo fala amigos do australian lifestyle estamos de volta em 2024 e dessa vez com um convidado especialíssimo o vinícius barreto você nem acredita cara me parece que o cara transformou a paixão dele em trabalho então a gente tem que conversar com o christian bezerra aqui tiago é isso obrigado obrigado eu transformei não né cara a vida me surpreendeu e me deu essa oportunidade de realmente trabalhar com surf coisa que eu nunca sonhei nunca tive intenção é depois conversar falar sobre a trajetória vocês vão entender é acidente de percurso que puta eu abracei estamos aí né explica melhor então esses acidentes de percurso nosso programa lógico fala sobre o lifestyle né agora você ao que me parece já viveu vários lifestyles diferentes em países diferentes né como é que foi essa trajetória aí conta melhor é assim o lifestyle na verdade é o mesmo né eu eu desde muito pequeno muito novo o surf entrou na minha vida rasgando assim eu 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 sempre quis viver em função de surfar boas ondas mas crescendo ali no rio né eu perdi meu pai muito cedo né minha situação financeira na função disso ficou esquisita então minha adolescência foi ralando mesmo pra conseguir ficar ali na onde eu cresci que foi a zona sul ali do rio de janeiro né porque minha mãe queria voltar pro ceará e tal nada contra o ceará eu amo ceará né vou lá direto altas ondas lá também mas mas eu fui criado aí no arcoado eu queria ficar ali então minha adolescência foi complicada em termos de sobrevivência né e esse sonho de sair para o mundo para viajar para surfar só veio acontecer tipo no final da minha adolescência com 16 anos já me virava né ia para o peru ali aí comprava é porra prata aqueles casacos de alpaca vendia para os playboy ricos lá do rio entendeu e isso daí foi foi guiando a minha minha minhas primeiras aventuras né costa rica equador ali ali a américa latina aí já com 18 anos ali em 86 eu consegui para bale bem cedo entendeu é a comecei a sair para o mundo aos pouquinhos entendeu mas eu ainda tinha que sobreviver a saída mesmo veio depois que eu terminei a universidade eu sempre achei que eu tinha que me formar primeiro para poder sair do brasil então isso foi feito eu me formei em geografia com uma especialidade em planejamento urbano né então enfim eu quis sair do brasil logicamente para surfar uma das melhores né nessa época já estava rolando o tititi que tinha umas ondas ali na bay area ali em são francisco ali raf mubei que a tal da internet foi inventada ali 95 né é o dot com e um site chamado yahoo que era o dono de tudo mandava em tudo precisava de pessoas que falavam línguas entendeu aí ali final de 97 98 eu tava terminando o meu mestrado em educação e minha intenção era era trabalhar para a escola americana e para qualquer país do mundo que eu pudesse pegar a onda e ter um uma vida segura dando aula para a escola americana entendeu que é uma minha rua foi lá e me fisgou aí eu acabei entrando nesse mundo digital 97 98 muito cedo e aí uma vez que eu entrei na rua falei caramba tô no meio de uma revolução que é isso como eu vim parar aqui eu entrei de cabeça entendeu entrei de cabeça mesmo né eu falei já que eu tô aqui agora vou ser o melhor que eu tiver te fazer a missão que for você o cara mais pica você tava morando em são francisco ainda trabalhando na yahoo como é que você veio parar na austrália velho essa época eu era head of global sales da yahoo todas as campanhas globais que rodavam na yahoo nos 26 sites da yahoo eu que tocava né meu time é e eu tinha relacionamento com todos os mercados né e nessa época eu já tava chegando àquele ponto que eu tava cansado Estados Unidos é muito tempo ali tal aquela pauleira aquela correria eu vivia no avião né então eu falei não tá na hora de eu escolher um lugar para ficar calminho e Austrália logicamente por razões né que todos nós sabemos é era um mercado bem promissor né e eles estavam tendo uma parceria aqui que tava em formação com canal 7 então foi quando a yahoo se transformou em yahoo 7 né então chegou uma hora que falei porra eu fui muito mais longe do que eu imaginava financeiramente eu tô legal ah vou curtir a vida vou morar na Austrália entendeu 10 anos depois eu saí daí a rua fui pra ht né eu fui né diretor de marketing da da hillock packard por vários anos cinco anos e aí do nada os atletas então isso daí foi em 2016 2015 16 vários atletas anos tipo McFanny o próprio McLo galera lá da Califórnia também pessoal falou caramba agora o surf virou uma iniciativa privada esses investidores vão fazer maior grande em cima da gente a gente precisa de um cara que nos proteja entendeu e o Gravel que era esse senhor britânico que era esse protetor já tava ficando mais velho né o cara que criou a WPS o Gravel é já tá ficando mais velho tal aí o Gravel e os atletas começaram a ligar pra mim Christian você quer ser o Gravel o Gravel falando isso pra mim né é os atletas porra cara se você quisesse fazer essa ponte entendeu entre 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 a liga e os atletas porra a gente adoraria que você fosse a nossa voz e tal aí eu topei e tô fazendo isso quase oito anos o que eu vejo dessa nessa história é que tem um link com o estilo de vida australiano que são essas prioridades né é eu sou paulistano então é a carreira normalmente é uma coisa que é colocada sempre em primeiro lugar né na verdade desculpa se não minha mãe vai ficar brava comigo eu sou paulista sou de Santo André né então sou andreense quase paulistano mas mas esse negócio da carreira ele é ele é um negócio que sempre vem em primeiro lugar mas quando você mora aqui na Austrália você entende que não é só isso a vida né e a vida passa e Cris deixa eu tentar trazer a Austrália um pouco pra nossa conversa como é que você compara o que você tá vivendo hoje é em Sidney com essas outras experiências que você teve apesar de eu ter vindo aqui por causa de uma decisão pessoal né pra olhar um pouco mais o meu estilo de vida como o Vini falou é eu vim com aquela mentalidade americana né corporativa então eu vim aqui porque eu tinha uma missão né que era fazer essa fusão entre o canal 7 o grupo 7 e a e a e a e a e a rua né e cara quando eu cheguei aqui com aquela ética de trabalho do americano quando eu cheguei aqui e é do brasileiro também nesse ponto o americano brasileiro nós somos muito parecidos assim a gente trabalha pra cacete pô a gente tem orgulho no que a gente produz no que a gente faz né a diferença nossa que a gente trabalha e vive né os caras trabalham mas existem semelhanças assim do orgulho que a gente tem do que a gente produz né então quando eu cheguei aqui cara o time que eu herdei né eu tinha que montar um outro time enorme mas eu herdei uma galera né eu juro por Deus eu não vou contar os detalhes mas eu quis mandar todo mundo embora eu eu cheguei numa segunda-feira na outra segunda eu tive uma conversa franca com RH falei vem cá é como é que eu faço pra começar tudo do zero aqui tudo que eu vi aqui eu não gostei eu quero começar do zero e eu pedi pro time que eu herdei né cada um tinha uma agência cada um era diretor de um time então eu falei galera dá pra até sexta-feira vocês me mandarem um slide eu só preciso um um slide né uma lâmina mais nada dizendo pra mim quem são seus melhores clientes o que que dá certo o que que dá errado entendeu o que que eu preciso saber eu acabei de cair aqui de paraquedas né e só isso que eu pedi cara quando eu falei quando quando vocês entregam sexta-feira tá bom final da semana beleza chegou sexta-feira três horas da tarde o escritório começou a esvaziar cara todo mundo indo pro pub todo mundo sumiu escritório ficou completamente vazio eu falei ah pessoal deve ter ido lá tomar cervejinha todo mundo pessoal volta depois manda aquele slide pra mim né eu vou receber cara não recebi nada eu fiquei chocado falei que é isso não isso daí não existe isso daí não vai funcionar comigo aí na outra semana foi aí que eu na segunda-feira já fui pro RH falei não quero ninguém eu quero tudo quero mudar tudo entendeu então não cheguei não foi fácil chegar aqui e eu tive aquela percepção de primeiro mundo né tudo aqui funciona Austrália pô e aí eu comecei que comecei a ver as coisinhas pequenininhas não funcionava eu ia pagar o estacionamento a máquina não funcionava eu tentei alugar um apartamento fila de 30 pessoas pra achar lugar pra morar e o cara que ia fazer inspeção o agente né o real estate agent não aparecia eu falei que isso cara onde é que eu tô entendeu foi eu fiquei chocado fui surfar pensando que eu sou faltas por milhões de pessoas nego me atropelando eu fui muito engraçado assim né é mas eu logicamente eu fui me adaptando 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 hoje em dia eu 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 tô completamente é não só adaptado eu sou cidadão eu amo esse país eu entendo exatamente filosofia deles eu eu concordo em vários segmentos né eles realmente preservam a a vida né eles eles não é só trabalho 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 aquele equilíbrio né que o americano não tem quando eu cheguei na Austrália cara assim eu sempre pratiquei bastante esporte então cara nunca fui muito de bebê sabe e eu não participava dessas paradas assim a galera ia pro pub do meu trabalho e eu nunca ia né e eu senti que eu fui ficando meio de lado né então assim é importante mesmo que você não beba que você vá participe dessa parte social porque eles valorizam isso também né essa essa questão social essa questão né e que tá você faz business com bebendo cerveja no almoço não e o australiano adora isso né cara e fazer reunião tomando um café fazer reunião às vezes né ir com a galera do trabalho pro pub na sexta-feira à tarde né e esse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional que passa a ser um bom senso praticamente se você é um workaholic aqui às vezes você é até mal visto né se você poxa ele tá elevando a barra ele vai fazer com que a gente comece a ser mal visto e cara eu tenho um filho pra cuidar meu eu tenho que ir pra casa né então é um processo de adaptação mas cara a partir do momento que você entende isso eu acho que dá pra navegar super bem né e tem muita sabedoria também atrás desse dessa é não é ostentação pelo fato de você ser workaholic né verdade verdade no meu caso foi foi engraçado porque eu gosto de uma cervejinha e porra porra na hora eu tinha que tomar cerveja pra fechar deals entendeu fechar negócios porra aí nessa brincadeirinha porra eu saí do São Francisco que eu tinha que me preparar eu não bebia seis meses do ano eu não bebia quando eu morava lá pra poder ficar preparado pra sufar a onda grande né porque o buraco lá é mais embaixo então eu tinha essa disciplina e lá não tem aquele verãozão aquele tempo fogue né aquela aquela neblina e tal porra eu bebo quando eu tô feliz pra me divertir eu não bebo porque eu tô deprimido porque eu tô querendo escapar de alguma coisa né então eu não tinha razão pra beber e eu tinha essa disciplina aqui eu comecei almoço todo mundo bebendo depois eu ganhei eu potei oito quilos na pança em seis meses sem nem perceber entendeu e também trabalhando muito eu comia no café né que tinha no nosso pier é ah cara eu relaxei completamente daí eu não tava meu metabolismo era o mesmo porque eu ainda tava vindo de uma situação que eu tinha uma disciplina física mas aqui não aqui saiu tudo do equilíbrio entendeu e eu tive que nem você falou eu tive que opa peraí peraí cara agora eu não entendi nada velho você falou que o estilo de vida australiano é sobre equilíbrio e de repente você tá dizendo que ficou todo desequilibrado velho não tô entendendo é porque eu cheguei eu cheguei eu é muito tem muita contradição é engraçado eu vim pelo estilo de vida mas eu fiquei revoltado com o tão pouco que o australiano trabalhava entendeu eu vim com uma responsabilidade pra tocar um business grande entendeu que quando teve o merge quando teve essa fusão do grupo set com a yahoo a gente começou a responder pra um conselho de diretores né tinha o tal do board né e um board chato pra cacete que era do grupo sete o filho dos donos do grupo sete a australia ela é regida por três famílias né os packers os mardocks e os stokes eu trabalhava pros stokes entendeu então o ryan que era filho do mardock né do stoke o cara que fundou o grupo sete pô ele tava no board então era muito chato era muito micromanage eu falei meu irmão tu tá de sacanagem eu sou o cara digital eu sou a referência digital pra fazer essa coisa dar certo vocês tão falando pra mim que eu tenho que fazer entendeu não foi foi teve muito muito clash entendeu então e eu não gostei da 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 cultura local a nível corporativo a falta de ética de trabalho então ironicamente eu vim pro estilo de vida mas fiquei revoltado com o estilo de vida que os caras tinham aqui porque eu não ia conseguir dar conta da minha missão entendeu então acho que foi um pouco de confusão tá superou isso porque acho que acho que acho que tem duas mensagens interessantes aí eu acho que entender como é que foi esse processo de superação que obviamente me parece ser da super bem então eu queria saber essas duas coisas como é que foi a questão da superação e como é que foi ser um líder numa cultura nova enfim enfim sim então então pra gente pra inspirar outras pessoas que querem ter uma carreira bacana no exterior devido ao trabalho a escalada que eu tive na américa e eu venci lá cheguei ao topo né da da minha área chegar por ser o chefe de globo seios da yahoo porra yahoo sendo yahoo no fofa é do tipo yahoo ah yeah yeah exato ah that joke ah e aí ah quando eu vim pra cá eu vim não eu sou o cara que veio da américa sou o picão que veio da yahoo eu vou lá pra ajudar mas eu sou humilde eu não vim assim eu sou fodão eu não sou eu vim com a minha humildade mas eu vim fazer a coisa acontecer então eu não tive esse complexo de virar lata vindo pra cá porque eu tava vindo no mercado superior ou mais complexo do que o daqui eu vim até como referência eu vim eu trouxe eu fui trago pra cá como expert entendeu então eu tinha aquela responsabilidade de realmente agregar valor provar que eu fazia a coisa acontecer no caso do surf né eu mencionei isso quando eu entrei pra né pra trabalhar com os atletas pô a hegemonia do surf historicamente sempre veio da austrália da américa os brasileiros até hoje acham que são garfados os juízes os prejudicam porque a gente é brasileiro então foi aí que eu tive um pouquinho desse complexo de virar lata mas vindo pra cá como uma pessoa da vida corporativa pra missão que eu tive eu não me senti dessa forma agora a primeira pergunta que é mais complexa como que eu reverti essa situação né que eu cheguei aqui e fiquei em choque eu tive que eu acho que foi uma coisa mais eu vim muito distraído pra cá eu vim mais eu tava tão focado no meu lado pessoal que eu vim aqui ah a austrália vai ser tranquilo e tal eu me distraí um pouco eu não me preparei né se eu tivesse que ir da austrália pra américa ia ser diferente ou do brasil pra américa eu vim da américa pra cá então eu vim mais tranquilinho não eu vou lá pra ajudar e tal mas vou lá pra cuidar de mim também ter uma vidinha mais tranquila ficar menos tempo no avião surfar ondas que eu não surfei ainda né e quando eu cheguei aqui eu tomei aquele susto eu não tava preparado pra responder imediatamente então minha reação foi fazer tudo do zero manda todo mundo embora eu quero começar do zero o que não é que é estupidez é arrogância né ingenuidade eu tive que usar um pouco da minha experiência global né e parar pra pensar não peraí cara pô tu é a última pessoa que tem que ter um comportamento desse tipo pelo contrário você tem que entender você não pode chegar de paraquedas num mercado novo e não respeitar a cultura local mudar tudo tá louco eu conversando comigo mesmo né então eu eu rapidinho me toquei que eu tava sendo ingênuo e até distraído né quase quis bater em mim mesmo assim meu irmão tá louco cara o que que aconteceu contigo e aí eu eu acordei rapidinho aí uma vez que eu acordei eu comecei a a entender mais e me aprofundar mais e me integrar mais entendeu sem julgamento sem preconceito e tentar fazer a coisa acontecer do jeito que era qual a dica que você dá pro brasileiro que tá vindo pra cá pra poder se adaptar a esse ambiente multicultural e trabalhar com diferentes culturas é é o que você acabou de falar a Austrália principalmente Sydney ela e Melbourne um pouquinho eles estão se transformando num hub regional né antigamente e essa região que eu tô falando é o que a gente chama de Asia-Pac né Austrália e a desculpa Ásia Ásia e Oceania então antigamente a gente tinha Hong Kong né que era o hub ali pro norte da Ásia Singapura que era o hub pro sul da Ásia Japão é quase um mercado isolado e agora China também né então a Austrália Sydney principalmente tá se transformando num desses hubs então tem muita empresa multinacional que tinha a base Asia-Pac em Singapura em Hong Kong e tá trazendo pra cá então eu acho que só a consciência de você ter que mostrar esse lado mais versátil né você não tá aqui na Austrália você tá na Ásia Oceania né se você tiver esse approach e abraçar né esse approach regional aí vai te abrir oportunidades logicamente você tem que se preparar né ô Cris eu tô vendo aí a agenda do teu filho aí no fundo do quadro eu queria entender como é que é criar um filho na Austrália cara grande pergunta essa é a maior vantagem da Austrália criar uma família na Austrália né e quando eu comparei os lugares que eu vivi eu esqueci de falar isso né me perdoem que a coisa mais importante da vida é criar os nossos filhos criar um filho aqui é uma maravilha não só pela segurança mas tudo dá certo entendeu a nível acadêmico ele tá numa escola agora quando ele tava em escola pública foi tudo perfeito né o nível de pô até brincava como assim como que eu não tô gastando dinheiro com essa escola entendeu faz aproximadamente quatro anos né que eu vim com a família pra cá foi um pouco antes da pandemia a gente acabou ficando por aqui durante a pandemia e o meu mais velho também né ia pra escola no Brasil e essa aqui era a diferença porque no Brasil era muito academia né e só tinha aquela educaçãozinha física ali mas assim era quase que pra dizer que tem mas cara aqui o esporte na escola é esporte de verdade é esporte competitivo que tem ciência atrás acho que ensina algumas coisas importantes pra criança a mesma coisa com a música as crianças tem orquestra na escola né então parece que você vai numa apresentação da escola parece que você tá indo no teatro municipal assistir músicos profissionais né exatamente acho que isso é muito interessante eu achei muito legal tá uma coisa também sem querer mudar de assunto radicalmente outra coisa só pra complementar viagens também o moleque já que a gente tem esse poder aquisitivo um pouquinho melhor aqui é pô dá pra gente viajar pra vários lugares interessantes se você tá em Porto é um pulo aí do sudeste asiático tanto lugar alucinante pra mulher cada conhecer tem gente que vai passar o final de semana em Baile duas horas e meia de voo de Porto entendeu eu tenho eu tenho casa lá eu vou eu 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 vou pra lá direto que é tão dá pra ir entendeu e é barato de comprar algo lá enfim então isso ajuda também o moleque já viajou muito muito até pelo próprio circuito mundial quando eu tenho que ir eu levo ele pra várias etapas entre uma e outra a gente viaja minha mulher quando a gente teve o Noah que é o nosso pequenininho que eu vou falar um pouquinho dele até pra poder falar da Austrália também é ela ficou dois anos licença maternidade outra coisa que é maravilhosa pras mamães pô você ter dois anos de licença de maternidade né é sem perder seu emprego logicamente você não é pago por dois anos mas você tem dois anos teu emprego tá lá garantido bonitinho e tá mesmo que duas vezes isso aconteceu com a gente e quando ela voltou minha esposa que trabalha na área de comunicações quando ela voltou o emprego dela tava garantido bonitinho não teve estresse isso é incrível entendeu e uma coisa também que eu sou muito grato a esse país eu não sei qual país do mundo que ia prover tamanha segurança e solução né Estados Unidos talvez seria o pior de todos que é a questão de do sistema médico né o meu filho o Noah o pequenininho ele teve câncer de cérebro né a gente teve que morar um ano no hospital né e o atendimento tudo que a gente passou cara foi incrível entendeu a gente teve que gastar um centavo né pra pra maioria pro grosso da coisa né só uma noite no hospital custa dois mil dólares entendeu teve que pagar nada o moleque passou um ano no hospital a gente morou um ano no hospital né e infelizmente ele não não conseguiu vencer a batalha né e outra coisa também que eu né então eu sou muito grato pelo que a Australia ofereceu eu pago o imposto sempre paguei mas eu pago feliz da vida assim eu nem faço conta o que o meu contador falar de imposto toma vai cortar o cheque você paga imposto com gosto porque eu vi né que realmente volta pra você né o sistema daqui cuida do cidadão ô Cris resumindo aqui eu te agradeço cara pela aula que pra mim foi muita inspiração esse episódio alucinante realmente muito legal eu queria que você resumisse pra gente o que que é no final das contas o Australian Lifestyle Ah é um lifestyle que você põe família e equilíbrio pessoal na frente beneficiado pelo fato do país oferecer porra milhões de oportunidades de você cuidar de si próprio sem ter que gastar muito dinheiro tem praia pra todo lado tem bus pra todo lado pra fazer caminhada tem um clima que mal ou bem é agradável entendeu logicamente se tiver a gente assistindo lá do Outback existem exceções eu não sei como é que é viver lá mas mesmo lá deve ter uma coisa legal se conectar com a terra firme com a população indígena e você realmente viver a Austrália de verdade eu acho que o país oferece muito entendeu muito 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 e é muito simples entendeu os números não mentem um país quase o tamanho do Brasil com 25 milhões de pessoas pô logicamente tem oportunidade muita oportunidade e sem querer discriminar os australianos na questão de de ética de trabalho que eu acho que muitos trabalham duro mas comparando com os Estados Unidos comparando com o Brasil com o Japão esses são os lugares que eu posso falar porque foi onde eu morei é existe muita oportunidade aqui é pra quem gosta de arregaçar a mansa a manga botar o relógio inverso e e fazer acontecer entendeu o cara aqui cresce ele vence entendeu e até o pouquinho que você tem eu vim pra cá eu não vim com com muito dinheiro eu vim com uma graninha maneira e tal mas se você investir de forma inteligente né eu graças a Deus consegui fazer isso eu comprei propriedade aqui quando os juros estavam começando a baixar o mercado tava meio flat cara tudo triplicou duplicou entendeu então se você tomar decisões corretas com o que você tem em termos de de grana você consegue crescer teu portfólio aqui eu acho que mais do que em outros países também o podcast ele é bom por causa disso cara você relaxa bota o headset toca pra estrada e vai viajar escutando uma história de vida incrível Cris obrigado aí pela participação foi demais cara e cara só posso te agradecer velho você definitivamente hoje colocou mais uma sementinha aqui dentro do meu pote de ouro obrigado que isso prazer você sabe que eu tenho maior carinho por você Tiagão esse sorrisão teu eu nunca vi você sem esse sorriso como é que tu faz isso daí depois vamos fazer um podcast pra falar de como o cara sorriu o tempo inteiro eu quero saber entendeu e muito feliz de ter você aqui na Austrália lembro dos seus preparativos do dia que você falou talvez eu vá falei caramba você veio aqui antes pra dar uma olhada falei pô se o cara mudar pra cá vai ser muito legal vai ser uma uma addition muito grande pra sociedade aqui e eu tô super feliz que você tá aqui e muito prazer mesmo prazer também conhecer o Vini o resto do pessoal aí saber das histórias mas eu geralmente apesar de eu falar muito eu falei muito agora eu sou um cara que gosta de escutar mais eu gosto de aprender com os outros eu gosto de ser o ouvinte eu não gosto de ser o tagarela que fala o tempo inteiro não mas enfim eu peço desculpa por ter falado mais do que eu talvez deveria mas hoje você é o convidado cara você tem que falar Cris aqui é isso mesmo o negócio isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente sai do Brasil também né que a gente não é só mim mimimi a gente tem que escutar aprende fica quieto olha só o cara não fala nada você mal sabe que ele tem um pós-doutorado não sei do que entendeu ou o cara sei lá aprendeu um bocado aqui com o Cris hein meu aprendeu um bocado e aí me remete um pouco a nossa perda de né do grande empresário brasileiro aí né que dizia que a vida é ser feliz aprender e ensinar né e hoje aqui a gente meu estamos felizes aprendemos espero que a gente possa ensinar um pouquinho pra galera dizem que a melhor forma de aprender é ensinando valeu sem palavras hein brigadão valeu pela aula de hoje e a gente se vê num próximo Australian Lifestyle se Deus quiser muito em breve valeu Vini valeu Cris demais hein a próxima vai ser com a cervejinha no boteco aí em Sydney me caça se eu caça venha você também seja sempre bem-vindo aqui se quiser me matar a saudade aqui do Eastern Eastern Suburbs beleza se eu faço aquela direitinha de bronte ali é isso aí tem dado tem dado hoje cantinho norte de Marubro ali vai estar só só os triângulos vou lá perturbar boa valeu Cris valeu gente bom final de semana beijão para as famílias salve família você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiana lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast falar o que meu amigo vai lá vai lá